Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos Manos com mais um vídeo para vocês de Fortnite Mas hoje não é um vídeo como eu faço geralmente, que é gameplay, né? Hoje eu vou fazer um top 10 e também no Edge Rocks League, né? Eu sempre fiz top 10 de Edge Rocks League E hoje é um top 10 do Fortnite E eu vou selecionar aqui as 10 skins mais bonitas para mim nesse maravilhoso jogo Mano, claro que é minha opinião, então cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua lista, né? De preferência aí de skin E, mano, tipo, tem mais de 60 skins rolando no Fortnite Então dá para fazer um top 10 muito de boa E eu já seleciono aqui as 10 skins mais bonitas para mim Eu sou um cara muito fanático aí por skins do gênero feminino, né? Então tem mais mulheres aqui do que homens nessa lista Mas tem muitas skins de homens aqui também que eu curto bastante, né? Mas enfim, mano, comente aí embaixo depois no final do vídeo a sua lista de top 10 das skins do Fortnite No quesito de beleza mesmo, tá? E, bom, já vamos começar aqui a listinha Começar aqui do décimo para o primeiro anécimo Seria mais feio, entre aspas, a list, porque todas são bonitas para mim, obviamente, né? E, bom, começando aqui na décima colocação Eu coloquei a Sparkle Specialist Que é aquela skin daquela garota brilhosa Eu chamo de da guria brilhosa lá Que é do passe de batalha da temporada 2 Que você consegue no nível 56, mano É uma skin muito bacana Eu acho muito bonita O meu amigo tem E, tipo, eu curto bastante Principalmente você jogar com ela Anda... você vê a traseira dela, digamos assim, né? A visão de trás em terceira pessoa Eu acho bem daorinha Aquela calça branca lá E é muito bonita essa skin Também combina com aquele paraquedazinha Aquela asa delta, né? Que é brilhosa também E já queria dizer que eu não tenho nenhuma gameplay com essas skins Porque eu não tenho nenhuma dessas skins na minha conta, né? Tipo, eu não comprei nada Nunca gastei em V-Bucks Mas, enfim, mano Em décima colocação tá Sparkle Specialist Que você consegue aí no nível 56 do passe de batalha Do nível 2 Da temporada 2 Melhor dizendo, né? Bom, seguindo aqui na nona posição Eu coloquei a Ginger Gunner Me desculpem aí se eu falo o nome dessas skins errado, tá? Porque tem alguns nomes que eu não sei falar, mano Mas, enfim, na nona colocação A Ginger Gunner Que é aquele biscoitinho Eu chamo da Guria Biscoitinho Que veio no evento de Natal, né? Não apareceu mais na loja já faz um bom tempo Eu creio que não vai mais aparecer até o Natal, né? Porque foi o evento de Natal Que nem teve o de Halloween E, bom, mano Aquela skin eu acho muito bonita Eu curto bastante A visão de terceira pessoa dessa skin Porém, o único defeito que eu não gosto dessa skin É a máscara do biscoitinho Tipo, eu não acho tão bonitinha assim Mas, tipo, a visão de trás dessa skin Eu acho muito bacana Fora que é com a personagem ruivinha Que eu curto bastante de jogar E é uma skin muito bonita E ela custa aí 1500 V-Bucks Você pode comprar na loja Porém, como eu falei, né? Veio no evento de Natal E creio que só vai aparecer agora No próximo evento de Natal, certo? Bom, na etapa posição agora tem uma skin Muito cara É a skin mais cara do jogo, né? Porque vem daquela seção de skins lendárias De 2000 V-Bucks Que eu coloquei aqui o Raptor, mano O Raptor é uma skin muito bacana É uma das únicas skins Bem detalhadas que eu curto, cara Porque eu sou um cara que gosta mais de skins Simples, sabe? Não com muitos detalhes Não com muito Sabe? Muita coisa assim no corpo Mas o Raptor é uma skin Eu curto bastante E é uma skin muito cara também 2000 V-Bucks Mas eu não creio que 2000 V-Bucks seja um custo-benefício muito bom, cara Porque Vocês estão ligados que 2000 V-Bucks Seria 20 dólares Seria tipo 70 reais mais ou menos E Eu não sei Eu acho muito absurdo o preço dos V-Bucks Comentem o que vocês acham do preço dos V-Bucks Eu acho muito caro Foi por isso que eu ainda não comprei, mano Porque eu acho muito caro, tá ligado? Principalmente essas skins da loja A maioria é tudo acima de 1000 V-Bucks Ou seja, tudo acima de 35 reais Sei lá Mas enfim Cada um gasta no que quiser, né? Eu, por exemplo Não vejo muita necessidade em gastar agora com V-Bucks Porque Eu acho muito caro Mas assim No futuro eu pretendo gastar, né? Pra vocês verem aí jogando com skin Que eu acho que fica mais bacana pro vídeo, certo? Bom Na sétima colocação Eu coloquei a Reikon Specialist Não sei se é assim que se fala Reikon Reikon É uma garota Tem uma personagem feminina, né? Que eu acho muito bacana Muito simples também Tipo, não é cheia de detalhes Mas eu acho muito estilosa, cara Ela tem uma toquinha branca Tem uma roupinha bem bonitinha No começo eu achava essa skin Uma das melhores pra mim Aí depois surgiu outras skins Que eu acabei botando na frente dessa Mas Eu ainda acho essa skin muito bonita Lançou uma Do PS4 Gratuita, né? Que é parecida Praticamente igual Que usa uma toca azul, né? Mas eu ainda prefiro essa aí Que tem a toquinha branca Eu acho muito bacana Custa 1.200 V-Bugs E ela ainda aparece na loja Com frequência, né? Em certas semanas Em certos dias E tudo mais, mano Bom, agora na sexta posição Eu coloquei uma skin Que eu acho muito bonita Que é o Alpine Ace Claro que o Alpine Ace Tem de várias versões Como todo mundo deve saber Tem a versão do país Da Grã-Bretanha Da China Da Coreia Dos Estados Unidos Canadá Alemanha Enfim, né? Só que eu decidi colocar Só uma aqui nesse top 10 Eu coloquei a mais, né? Se fosse separado Mas pra deixar com mais Heredade de personagens Eu decidi colocar Só uma dessas skins, certo? Eu coloquei a skin Da... Do Alpine Ace Da Alemanha Do país da Alemanha Que eu acho a mais bonita De todas Das versões lá que tem, certo? Eu acho muito linda A versão da Alemanha Então por isso que eu coloquei De Halloween, mano? Eu acho a combinação Muito foda Eu acho muito linda Os dois Nossa, sério E eu também pretendo Se vocês gostarem Desse vídeo Fazer um top 10 De picareta, certo? De picareta Depois talvez De Asa Delta E tudo mais Mas enfim, mano O esqueletinho aí Ele não está mais na loja Logo quando eu comecei A jogar o Fortnite Foi aí pro final de novembro Ainda tinha, né? O evento de Halloween Mas tipo Depois de uma semana Que eu joguei Já caiu fora da loja Nunca mais vi o esqueletinho Mas que pena Porque eu acho uma skin Muito bonita E custa 1.200 V-Bucks Não é tão caro assim, né? Comparado As outras skins Aqui dessa lista Bom, agora na quarta posição Tem uma skin Que eu acho muito linda Que um amigo meu tem também Que é Shadow Ops Não se é Ops Que se fala Shadow Ops Mas enfim, mano É uma mulherzinha Com roupa toda preta Tem o cabelinho curtinho Sabe? Mano, é uma skin Muito bonita O meu amigo Comprou recentemente Eu acho muito linda Essa skin E ela tem cara De ser tipo Bem séria assim Jogando Quando você vê Essa skin no jogo Você já pensa Que o cara é bom Tá ligado? Eu não sei Mas eu penso isso É uma skin muito bonita Ela tava na loja Essa semana aí E custa 1.500 V-Bucks Mas é linda demais Quem curte personagens femininos Com certeza deve gostar Dessa skin Porque é muito bonita E ela é bem diferenciada Dos outros Por exemplo Tem muitas skins Que são parecidas com outras Mas essa aí É a única Que tem a roupa toda preta Cabelinho curtinho É bem diferenciada É muito linda Agora na terceira posição Muito perto da quarta Pra mim São meio parecidas Que é a Breach Bomber Breach Bomber Não sei falar Que é a garota Do cabelo rosinha Que tem o pônei Na camiseta Essa skin eu acho Muito linda Será mesmo Muito linda Uma vez Essa skin Era um pouco mais rara Do que hoje em dia Porque ia aparecer na loja Com menos frequência Mas nesse último mês Que eu joguei Essa skin Acho que apareceu Umas 10 vezes na loja E muita gente Acabou comprando ela E porque é uma skin Muito linda Tem tipo Pôneizinho rosa Cabelo rosa É uma skin Muito da hora E uma vez Eu pensava Que todo mundo Que jogava Com essa skin Era jogador Profissional também Mas hoje em dia Eu vejo muito mais Pessoas jogando com ela Porque ela ficou Um bom tempo Na loja E muita gente Comprou Mas não deixa De ser uma skin Muito linda E com custo-benefício Muito bom Porque ela custa Apenas 1200 V-Bucks Tá ligado Pela beleza dela Eu acho que vale Muito a pena Muito a pena mesmo Bom Agora na segunda Colocação Na vice-colocação Aqui na minha lista Do top 10 Eu coloquei Uma skin Que muitos podem achar Feia Sem graça Mas pra mim É uma das preferidas A segunda preferida A skin Pra mim no jogo Que é a Nog Ops Nog Ops Desculpem aí A minha pronúncia Sobre essas skins Quem sabe aí Como é que se pronuncia isso Comente aí Pra eu saber Certo Que é uma skin Que veio no evento De Natal também Que custa apenas 800 V-Bucks É a skin mais barata Dessa lista E cara Pra mim Essa skin É com o melhor Custo-benefício do jogo Pelo menos pra mim Como eu falei Eu acho essa skin Muito linda É uma skin De uma mulherzinha Que tem calçadinha Muito linda Tem uma toquinha De Natal Mano Eu acho essa skin Muito foda Ela veio aí No evento de Natal Mas como a Ginger Gunner Que também veio No evento de Natal Essa skin Não apareceu mais Na loja Que pena Porque eu juro Pra vocês Quando aparecer Essa skin Na loja Antes Se aparecer antes No evento de Natal Eu vou comprar Essa skin Porque eu acho Que tem um custo-benefício Muito bom Apenas 800 V-Bucks Pra beleza Dessa skin Eu acho muito foda E como eu falei Eu curto personagem simples Essa skin Não é tão detalhada assim Eu sei que muita gente Não vê muita graça Nessa skin Mas eu acho muito linda Muito linda Fora que o personagem Dessa skin É aquela mulher Com o cabelo Sei lá Que tem as coxas grandes Eu curto Essa personagem Essa aí E a Ruivinha São as minhas personagens Preferidas do jogo Mas bom Na primeira colocação Do meu top 10 A minha skin Preferida do jogo É o Black Knight O Black Knight O Caravaleiro O Caravaleiro Negro Meus amigos Eu acho essa skin Muito linda Desde que eu botei Os olhos nessa skin Eu vi o pessoal jogar Eu acho muito perfeito Essa skin Sério Muito linda o Caravaleiro Negro Ele não compra na loja Você ganha no passe de batalha Da temporada 2 Ou seja Já passou a temporada 2 Então se você não pega o Caravaleiro Negro Eu acho que nunca mais Quer dizer Ainda pode voltar no jogo Talvez Mas eu não creio muito nisso E cara Você conseguiu no último nível Do passe de batalha Da temporada 2 Que era o nível 70 Mas eu sei que muita gente pegou Porque realmente é uma skin Muito linda O Black Knight Eu não sei porque Não colocaram na loja ainda Eu creio que se eles colocarem o Black Knight Na loja Muita gente vai comprar Porque eu acho muito linda Essa skin E tipo Ela tem uns detalhes Assim e tudo mais Mas cara Eu acho que a única skin De homem No jogo Uma das únicas de homem Sabe Que não é tão gordinha Eu não sei mano Mas eu sinto a sensação De quando eu jogo Com os personagens masculinos Desse jogo Eles são tudo mais Maiores Tá ligado Eu me sinto mais duro Jogando com eles Parece que eu tomo o tiro Mais fácil Sei lá Mas o Black Knight É um pouquinho mais Magro Digamos assim E eu curto Parece que eu me sinto Mais leve jogando Sabe Tipo Nunca joguei com o Black Knight Mas olhando Parece que ele é mais Magrinho E mais fácil De se locomover Eu sei que é só a impressão Da cabeça né Mas É uma coisa que eu Levo muito em consideração Tá ligado Mas enfim Nessa foi minha lista Do top 10 Das skins de Fortnite Eu sei que não tem Muitas skins caras Por exemplo As únicas skins A única skin Na verdade Lendária Que eu coloquei aqui Nessa lista Que custa 2 mil V-Bugs É o Raptor né mano Que é a skin lá do carinha Com a toquinha de ladrão Amarela Eu falo isso Que tem a mochilinha De aventureiro e tudo mais Mas o resto Eu curto mais as skins Com menos detalhes Eu curto skins mais simples Mas como eu falei Cada um tem seu gosto Cada um tem sua opinião Então comente aí embaixo A sua lista O seu top 10 Das skins do Fortnite Que eu vou ficar muito feliz De ler a sua opinião né Como eu falei né Cada um tem sua opinião Você não precisa concordar Com a minha lista aqui Porque né Cada um tem seu gosto E é isso mano Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo mano E também se você gostou Deixa o like Pra eu saber Pra trazer aí No próximo Próxima semana Um top 10 Das picaretas né Do Fortnite né Mais bonitas e tudo mais Mas enfim mano Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Aquele abraço Seu vídeo no próximo vídeo Valeu E eu fui